Boa noite, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Cadê vocês, meus amigos? Deixa eu ver quem tá aqui. Sejam bem-vindos a essa live, essa live que vai ser uma live abençoada, uma live onde eu vou estar falando da minha nova canção, Coração de Guerreiro. Vamos estar cantando, ministrando, orando por vocês. Deixa eu ver quem está aqui. Vai convidando aí toda a família, seus amigos, vai compartilhando essa live, porque daqui a pouquinho, à meia-noite, vocês vão poder ouvir a minha nova canção, Coração de Guerreiro, que tá linda, tá profética, com uma mensagem muito forte. Deixa eu ver aqui, deixa eu conversar com vocês que estão entrando aqui. Meu Deus, é muita coisa. É Facebook, é Instagram. Pessoal de Santa Catarina, eu amo vocês. Não vejo a hora de poder estar aí com vocês novamente. Santa Catarina, eu sempre participo dos Gideões. me lembro que, eu acho que a primeira vez que eu cantei num congresso tão, assim, conhecido internacionalmente, né, um congresso de missões, foi nos Gideões. E eu cantei a música, foi uma música em inglês que eu cantei. E foi uma música em inglês que eu cantei, tava falando aqui, offline com o pessoal. Cantei em inglês, ninguém entendeu nada do que eu cantei, foi muito engraçado. E eu falo que isso foi um mico-leão dourado do meu ministério. No outro ano eu voltei e cantei Anjos de Deus, composição do pastor Eliseu Gomes. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima anotar, subindo e descendo em todas direções. Pastor Eliseu Gomes, sempre presente nos meus repertórios, no meu ministério, desde o meu primeiro CD. Deixo aqui minha gratidão ao pastor Eliseu Gomes. Eu quero chamar vocês e dizer pra vocês estarem compartilhando que daqui a pouquinho nós vamos cantar essa nova canção Coração de Guerreiro. Mas, enquanto isso, tem como chamar meu esposo pra gente tocar aqui um pouquinho? Chama ele pra mim, por gentileza. Eu fui treinado para a batalha e é por isso que eu não me rendo. Quanto mais o inimigo me afronta, mas eu vou adorando e vencendo. E quando eu passo no meio do vale, eu sinto Deus caminhando comigo. Quanto mais aquecida a fornalha, mais ele mostra que é meu amigo. Preciso do meu tocador aqui. Vem, meu amor! Vem, meu amor! Eu já quero profetizar sobre a sua vida. Que essa noite será uma noite abençoada, será uma noite de cura, de restauração, uma noite de renovo para a sua família, para o seu ministério, para a sua casa. Em nome de Jesus, que onde essa canção chegar, que ela venha com bálsamo de cura, com bálsamo de renovo. É isso que eu quero declarar, é isso que eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre o seu ministério nesta noite, sobre a sua família. Em nome de Jesus, estou esperando aqui o meu esposo para a gente cantar um pedacinho da canção aqui no violão. E daqui a pouco a gente vai poder compartilhar algumas experiências que nós temos vivido, livramentos, testemunhos. Eu quero que você interaja conosco. Eu quero que você deixe o seu comentário, conte o seu testemunho e compartilhe conosco o que Deus tem feito também na sua vida. E quando eu passo no meio do vale... Pessoal, a meia-noite, horário do Brasil, a música sai na Deezer, Spotify, iTunes. Então assim, compartilhem pessoal, compartilhem, para vocês cantarem comigo essa canção. Coração de Guerreiro. Estou ao vivo aqui no Instagram? Para eu ver os comentários? Para eu ler? Para eu interagir com o pessoal aqui? Ok, no Face eu estou vendo o Instagram. O pessoal está falando que está muito baixo a minha voz. Ok. Vocês podem conectar comigo agora, porque a gente está ao vivo no Instagram, no Face e no Twitter? No YouTube. Elaine de Jesus Oficial, que é o meu canal do YouTube. Facebook, Elaine de Jesus Oficial e Instagram, Elaine Underline de Jesus. O pessoal que está no Instagram, eles podem vir para o Facebook e vão ter um áudio melhor também. Ah é? O áudio do Face está melhor que do Instagram? Ah, então tá bom. Pessoal que está no Instagram, venham para o Facebook, porque o áudio está melhor no Face. Ok? Amém? Eu recebo. Tem aqui um comentário bonito, sim, utiliza poderosamente. Estou lendo aqui os comentários e recebendo, tomando posse das palavras de bênção que vocês estão declarando sobre a minha vida. Pastor, o pessoal está perguntando aqui como é que você escolheu essa canção, Coração de Guerreiro? Como é que você ouviu, escolheu essa canção? A canção Coração de Guerreiro, quando eu ouvi ela pela primeira vez, foi na voz do pastor Moisés Clayton, um amigo muito querido, um compositor abençoado. Quando eu ouvi essa canção, eu tive a mesma, eu tive assim, o mesmo impacto de quando eu ouvi a canção até o fim. E quando eu ouvi essa canção, ela falou muito comigo, ela tocou muito o meu coração, a música Coração de Guerreiro. Eu liguei para o pastor Moisés Clayton, a música estava no repertório dele e nós fizemos o contato com a assessoria da cantora que canta essa canção em espanhol e o esposo dela, que compõe essa canção, que compôs essa canção, ele disse que foi uma resposta de Deus a gente ter feito o contato com ele para que eu gravasse essa música em português. E essa foi uma resposta de Deus para mim também, foi uma confirmação, porque no dia que nós entramos em estúdio para gravar a base dessa música, foi quando chegou a autorização dessa música, do compositor Ramon, apóstolo Ramon. Então foi assim uma confirmação de Deus. Eu gostava dessa canção, eu já gostava, já admirava essa canção, mas quando eu recebi essa confirmação, que para eles também foi uma resposta de Deus, para mim foi selado no mundo espiritual. Então foi aí que eu decidi agravar Coração de Guerreiro. Primeiro porque ela causou impacto na minha vida, assim como a música Até o Fim causou. E eu tenho certeza que essa canção, este louvor, vai tocar o seu coração, como tem ministrado na minha vida. Eu coloco essa canção no meu carro e eu sinto assim algo muito forte. E eu tenho certeza que isso que está sendo ministrado na minha vida vai ser ministrado na sua vida também. Foi assim que eu escolhi a música Coração de Guerreiro. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntinhas. A gente está preparando o microfone do meu esposo ali para ele entrar. Como diz a letra Eu fui treinado para a batalha E é por isso que Eu não me rendo Quanto mais o inimigo me afronta Mais eu vou adorando e vencendo E quando eu passo no meio do vale Eu sinto Deus caminhando comigo Quanto mais aquecida a fornalha Mais ele mostra que é meu amigo Não importa a luta que você está passando A fornalha que você está enfrentando Deus está com você Aí! Chegou! Senta aqui, meu amor Seja bem-vindo na minha live Thank you A gente está falando aqui da música Coração Guerreiro E a pergunta foi Como que eu escolhi essa canção? Eu queria cantar um pedacinho Bom, primeiro vou deixar você cumprimentar todo mundo Oi gente, tudo bem? Boa noite para todos Estamos felizes Nesta terça-feira à noite Essa nova canção que está muito linda Particularmente Admiro e gosto muito Ainda mais na voz da minha esposa E muito bom estar aqui com vocês Boa noite a todos Deus abençoe sua vida Um abraço a todos vocês Esta noite seja uma noite de muita benção Uma noite Muito abençoada para a tua vida Você vai cantar um pedacinho? Pode ser? Vocês querem que a gente já cante um pedacinho dessa? Ou alguma antiga? Vou lutando e vencendo? Vou lutando e crescendo Adorando e vencendo Vou lutando e crescendo Adorando e vencendo Meu Deus Meu Deus Que linda Que linda Gente, meu Deus Obrigada Obrigada Obrigado. Logo. Logo. Você foi ferido em minhas finanças. Nas finanças serei prosperado. Obrigado. Deus te queres. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E crescendo, voltando. E crescendo, adorando. E vencendo. Obrigada. Meu Deus. É aonde perdi a vitória. Se fui ferido em minha casa. Em minha casa viverei nova história. No lugar onde eu fui afrontado. É aonde eu serei honrado. Se fui ferido em minhas finanças. Nas finanças serei prosperado. Eu vou lutando. E crescendo, adorando. E vencendo, vou lutando. E crescendo. E crescendo. Adorando. E vencendo. Meu Deus. Que surpresa. Gente, vocês me matam do coração. Eu tô aqui ao vivo nervosa. E de repente chega. Meu Deus. Que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Que surpresa. Linda. Meu Deus. Eu vou chorar. Vou chorar ao vivo aqui. Chora. 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 Aguenta coração. Tá aqui a equipe da TDM Praise. Quero agradecer. Ai meu Deus. Que lindo. Nós somos as que cantamos junto com a pastora Elânia. Nossos cultos. Ela além de nossa amiga. É a nossa pastora. E a gente tá fazendo aqui uma homenagem. Né. Num momento tão lindo como esse. A gente não poderia deixar de estar aqui com você. Né. Um dia tão especial. Estamos aqui. Você não está sozinha. Tem muita gente que te ama. Eu te amo. Todas as meninas aqui te amam. Vamos. Eu queria também. Chamar aqui a Sabrina. Sassá. Nós organizamos. Eu e a Sassá. Nós organizamos essa. Essa festa. Essa homenagem. Pra nossa pastora. E eu queria que a Sabrina. Que teve naquele momento tão difícil. O ano passado. Ela chegou. Né. Viu o que aconteceu. Eu gostaria que ela desse um pouquinho do depoimento. Tá. Elane. Pastor Elane. Pra nós é um motivo muito alegre de estar aqui. Homenageando você. Nesse dia tão especial. Tá. E receba todo o nosso carinho. Todo o nosso amor. Obrigada. Obrigada gente. Obrigada. Deus. Então Nani. Aquele dia. Quando aconteceu. Aquela tragédia. Lá na casa de vocês. Pastores. Incêndio. Logo em seguida. Que aconteceu incêndio. Nós começamos a receber mensagens. No telefone. E eu falei pra Gi. Eu falei Gi. Vamos lá. Vamos lá. Os pastores não estão aqui. Vamos lá. Vamos ver o que que está acontecendo. Se a gente consegue salvar alguma coisa. E infelizmente. Não foi salvo nada. Né. E eu lembro. De alguns detalhes. Daquele dia. Que a noite. Nós conversamos no telefone. Vocês ainda estavam no aeroporto. E eu lembro que o pastor. Ele fez duas perguntas pra mim. E ele me perguntou o seguinte. Sabrina. Salvou alguma coisa. E eu falei. Pastor. Não. Vocês não imaginavam. O que que vocês iam chegar aqui e encontrar. E o pastor me fez a seguinte pergunta. O meu violão. E as minhas bíblias. Foi a única pergunta que o pastor me fez. Essas duas únicas perguntas. E eu falei. Nada. E você me perguntou sobre as suas coisinhas. Sobre as suas lembranças dos seus fãs. Dos shows que você teve. Das coisinhas que você guarda. Com tanto carinho. Das pessoas que as pessoas te dão. E eu falei. Nani. Aquilo me cortou o coração. E eu falei. Nada. E no outro dia. Quando vocês chegaram. Eu estava lá. Verdade. Você estava lá. E você. Saiu do carro. Assim. Você quase nem conseguia andar. E eu. Lembro. De vocês. Assim. O desconsolo de vocês. Mas eu quero dizer que vocês são guerreiros. Amém. Você é uma guerreira. Você é um exemplo para nós. Nani. Amém. Você é um exemplo de fé. Você e o pastor Alexandre. Vocês são os exemplos. Nossos exemplos de fé. Amém. Você é um exemplo para todas nós. Mulheres da igreja. Amém. Você é um exemplo de fé. De mulher. De mãe. De pessoa. Cada uma que se espelha em você. Amém. Porque nós temos você. Como uma pessoa muito especial. E você é especial. Nós te amamos. Amém. 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 Ele pediu para que a gente ficasse mais um dia E aí a gente trocou o nosso voo Porque se nós tivéssemos chegado no dia que estava marcado a nossa passagem O pastor estaria dentro da casa E o meu filho estaria dentro da casa Naquele momento do incêndio, naquele momento do fogo E Deus deu um grande livramento para a minha família Deus deu um livramento talvez de morte Para o meu filho, para o meu esposo E aqui nós estamos hoje Celebrando ao Senhor, agradecendo a Deus Pelo grande livramento que Ele nos deu No dia 10 de julho de 2018 E hoje no dia 18 de junho Nós estamos aqui cantando, honrando ao Senhor Agradecendo a Deus por esse livramento Com essa canção que diz Vou lutando e crescendo Adorando e vencendo Vou lutando e crescendo Adorando e vencendo Glória a Deus Gente, muito obrigada Meu Deus do céu Fica aí, senta aí, senta aí Senta comigo aqui um pouquinho Posso tomar uma aguinha? Deixa eu tomar uma aguinha Que horas são agora? Já? Quinze Se eu pudesse ligar o lado Ele tá me frio, não? Fica lá Aí, aparelho Meninos e iguais Sai na tua frente Isso Isso, thank you Obrigada, gente Que lindo Meu Deus Como vocês quiserem a gente saber Fala de atendimento Tem, tem papezinho Mas a surpresa é maravilhosa Que lindo, gente Que lindo E a gente continua ao vivo aí, né? Continua Estamos ao vivo ainda, né? Um abraço É, uma oração pra todo mundo E queremos dizer que Essas pessoas que chegaram aqui São pessoas maravilhosas Que fazem parte da nossa família E pessoas que Sempre estão juntos Torcendo por nós Orando por nós E Todos se vão Os amigos sempre ficam E Nós oramos a Deus pela vida De cada um de vocês Verdade Foi uma surpresa Foi, foi Quase mata a gente Do coração Nós temos quantas pessoas Vendo aí, Tom? Temos muita gente Vendo Tem, tem Bastante gente Mais de mil pessoas Mais de mil pessoas online Nos assistindo Então dizer que Deus também faz essas coisas Deus traz o favor dele E Junto com o favor dele Está nas pessoas Que nos ladeiam Pessoas que nos rodeiam Pessoas que Oram pela gente E que fazem surpresa Gradáveis como essa Verdade Nossa Que lindo Que lindo Vocês são Vocês são demais Gente Obrigada Gê Obrigada Sabrina Pastor Beni Que está ali no cantinho Pastor Beni Mirinha Obrigado Meus amigos Leila Obrigada Obrigada Pastor André Beretta O André Esteve com a gente Na Na produção Na pré-produção Do repertório Gravando aqui Junto com o maestro Jairinho Falando nisso Gente Esse CD Está sendo produzido Pelo maestro Jairinho Tem participação De Cassiane Nesse CD Tem participação De Lauriette Já era para eu contar Podia falar Todo mundo Vai ter um feat Com Cassiane Um feat Com Lauriette Tem uma canção Linda Que passou André Beretta Que diz assim A glória da segunda casa Será maior que a primeira Pois a palavra de Deus Nos garante em Jesus A glória da segunda casa Será maior que a primeira Pois a palavra de Deus Nos garante em Jesus Parou? Surpresa Parou Parou Tem que deixar surpresas Gente Tem músicas Neste estilo Tem as canções Pentecostais Que eu sei que vocês Vão perguntar Elaine Cadê a música Que lembra a música Terremoto Santo Vai ter? Tem gente Tem muita música Linda Pentecostal Do pastor Eliseu Gomes Oi filho Do pastor Eliseu Gomes Do pastor Ai gente Me lembra aqui Os nomes dos compositores Tem uma música linda Do JA Linda, linda, linda Então ora igreja É Deixa eu lembrar aqui Rogério Júnior Rogério Júnior Tem uma canção linda Do Rogério Júnior Deixa eu lembrar um pedacinho Da letra É Jesus Digno é o que está no trono Tremendo e glória Ai Vamos deixar para depois Vamos deixar para depois Senão a gente vai entregar aqui o repertório Mas o repertório está bem Está bem diversificado Tem uma canção linda Que é Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar O meu amanhã pertence a Deus Eu sei que Ele vai Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar O meu amanhã pertence a Deus Eu sei que Ele vai Vai me ajudar Incrível Essa canção Deus vai me ajudar Eu já estava cantando Essa canção Antes De ter acontecido Um incêndio Na nossa casa Eu me lembro Que a gente estava Nos ribeirinhos Do Amazonas E eu já estava cantando Essa canção Antes de ir Antes de ir para o Brasil Naquela missão A gente já estava cantando Aqui na igreja Deus vai me ajudar E eu tenho certeza Que essa música também Vai tocar Vai impactar Os corações Vai ser a nossa Segunda música de trabalho Pelo que eu estou sabendo Da gravadora Se mudar Eu falo depois Tá bom, gente? Não, do início Vamos pegar aqui No lugar No lugar onde eu fui afrontado É aonde terei a vitória Se fui ferido em minha casa Em minha casa viverei nova história No lugar onde eu fui afrontado É aonde eu serei honrado Se fui ferido em minhas finanças Nas finanças serei prosperado Aquela parte assim, ó Eu fui treta Tá muito alto, né? Acho que eu tirei fora do tom, né? Pastor, o pessoal tá perguntando aqui Por que você não podia ir no Brasil Lançar a sua testemunha? Verdade, verdade Gente, eu gostaria muito de estar Na MK Fazendo todas essas ações de divulgação A MK me pediu muito Pra que eu estivesse lá No Rio de Janeiro Hoje eu estaria lançando Essa canção Na sede da MK Fazendo todas as ações Das rádios Todas as tardes de autógrafos Mas Eu expliquei pra MK Que a gente tá A gente tá num momento Muito especial Vivendo um momento Muito importante E eu não pude me ausentar Por isso a gente tá fazendo Essa live aqui em casa Porque hoje É muito fácil, né? A gente Vocês estão aí No Brasil nos assistindo E a MK Entendeu isso Super entendeu Marina Dona Invelize Alomara Alessandra Bione E eles Me apoiaram E me disseram Ok Se você não pode vir Faz Faz a live Envia pra nós E tá tudo ok Então assim O meu carinho A todos da gravadora MK Por entender Né? Esse momento Que a gente precisa Estar aqui nos Estados Unidos Na construção Da nossa casa Esse momento Que a gente tá Vivendo No nosso No pastoreio Também da igreja Então É por isso que eu não pude Estar no Brasil Fazendo esse lançamento Aí Né? Como é De costume Da gravadora Né? Com todos os cantores Mas eu estou me sentindo Muito em casa Aqui Com todos vocês Participando Isso tá sendo muito lindo Qual é a próxima pergunta? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui O pessoal tá falando aqui Por que você decidiu escolher A Coração de Guerreiro Como é o título do sim Você também é título do seu CD Como foi anunciado Como é que você chegou nessa decisão? Ah, eu achei esse Eu achei esse Esse título lindo Coração Guerreiro É o que a gente tem É o que Deus tem colocado Em nossas vidas Um coração guerreiro E como a canção mesmo diz Que nós somos Minha irmã Que nós somos forjados Para a batalha Que nós não nos rendemos Que a gente vai até o fim Que a gente enfrenta Que a gente aprende E que Deus nos capacita Então eu achei a mensagem Dessa música muito forte Me tocou muito Então eu escolhi essa canção Para ela ser título do CD E título, né? E ser também o primeiro single E foi assim Foi natural Foi o que Deus tocou No meu coração Próxima pergunta Estamos perguntando assim E o CD? Vai sair? Quando? Doze faixas? Como é que vai ser? Então a gente tá conversando isso Com a gravadora Do CD sair em duas partes Seis músicas Agora Daqui dois meses Talvez a gente já lance O próximo clipe Com a próxima música E Até o final do ano Eu creio Eu creio que antes disso A gente já vai lançar As seis músicas ali Com seis playbacks E De repente No comecinho do ano Do ano que vem As outras seis músicas Mas isso tudo pode mudar Essa dinâmica pode mudar E de repente A gente consegue lançar As doze músicas Agora Vamos ver Tá? Tá no controle do Senhor E a gente vai A gente vai estar comunicando vocês Conversando com a gravadora E vendo como a gente vai fazer isso Da melhor forma possível E Trazendo sempre com uma música Um clipe Então a gente vai estar trabalhando A música E o digital E o áudio visual Tá ok? Comunhão tour Ah ok Gente Já me perguntaram Sobre o Comunhão tour O Comunhão tour É um projeto Muito lindo Meu E da Lauriette A gente teve que dar uma pausa No projeto O ano passado Mas a gente já conversou Essa semana E esse projeto Vai continuar Então A gente vai dar Novas informações Do projeto Comunhão tour Depois eu vou explicar mais Sobre o Comunhão Mas é um projeto Lindo Onde a gente vai estar Abençoando Um trabalho Um congresso Um evento No Brasil E nós vamos juntas Nós vamos estar louvando ao Senhor Com a mesma banda Nós vamos levar Uma banda só E a gente vai estar Cantando Adorando ao Senhor Em algum evento No Brasil Tá? E a gente vai explicar isso depois Como que a gente vai fazer isso Cinco minutos Sério? Cinco minutos Sai Jesus Cinco minutinhos E a canção Coração de Guerreiro Já vai estar Em todas as plataformas digitais Deezer Spotify iTunes Ah Lembrando que o meu clipe Amanhã O clipe oficial Que foi gravado Em Israel Tá lindo gente Esse clipe Tá lindo Tá lindo Tá lindo Foi gravado Num lugar Muito profético Em Israel Amanhã Às 11 da manhã É isso mesmo? 11 da manhã 11 da manhã Horário do Brasil A gente vai poder assistir O clipe No canal Da MK Correto? MK Music Ponto MK Music Oficial MK Music Oficial Gente No canal Da MK No Youtube No canal do Youtube Da MK O que mais Que estão perguntando aí? O pessoal tá pedindo Eles tão pedindo pra cantar Quem chora pra Deus Quem chora pra Deus Um trechinho dela Braço de ferro Um trechinho pra isso Quem ouve A dúvida A gente tem cinco minutos pra cantar Quem chora pra Deus Bom, professora Nós temos uma surpresa agora Tem um surpresa Mais surpresa? Tem uma surpresa Meu Deus do céu Alô? Não tô ouvindo aqui não Vai sair na frente Oi Oi É eu Ai meu Deus Quem é? É eu gente Eu não poderia Deixar de participar, né? Tô longe Mas tô pertinho Você é uma benção Na minha vida Você também Passei aqui pra Desenhar tudo De Ligadinha E Intercedendo Pela sua vida Você sabe que Como a Bíblia diz Existem amigos Mais chegados Que irmãos E você é um deles Obrigada minha amiga Você também é Uma pessoa muito especial Que eu desejo Tudo 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 de bom Que merece tudo de bom Sempre E conte comigo Sempre Com as minhas orações Tô aqui Intercedendo Pela sua vida Sempre Sempre sou grata Ao Senhor Pela sua vida Pela sua família E Passando aqui hoje Pra te dizer isso Tô aqui na torcida E tem certas coisas Pra sua vida Eu te amo minha amiga Através dessas canções Você também, tá? Te amo Beijos Beijos, beijos Depois eu te ligo Obrigada pelo amor Tchau, joia Beijo Tchau Tchau Beijo Tchau Obrigada pessoal Pelas homenagens Obrigada pelo carinho Ai meu Deus Obrigada Vamos fazer O que é que a gente olha A gente olha pra Deus Pra gente finalizar A minha missão A gente chama De uma outra E a minha missão A gente chama A gente está quase finalizando A gente chama A gente chama A gente chama E a minha missão Chora pra Deus Que resposta Deus não suporta Pela lágrima de o crente Não agir O céu Se promove Na hora E vem a vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima pra Deus É uma frase Que só Deus tem o poder De interpretar E o crente chora pra ele Porque sabe Ele é o único Que pode consolar Finalizar? Faltam Faltam um minutinho A gente vai fazer uma oração Para vocês agora Deixar essa parte Para o esposo Para ele finalizar Essa live Pastor, o pessoal está pedindo Para a gente ficar mais tempo online A gente está com quase Mil pessoas online Pessoas, eu não desligue agora não Mas qual é a regra? Eu tenho que desligar ou não? Não, não Você pode desligar Ah, tá Eu não sabia Não, não Você pode desligar Então eu posso continuar A música já está no Brasil Você ouve Você ouve Pode ouvir Faltam um minuto Para a música Entrar 11h59 Gente, quando der meia-noite A gente vai dar um grito de glória Tá bom? Faltam 30 segundos Para a canção Coração de Guerreiro Estrear na Deezer Spotify Gente, quero ouvir logo Chega de anunciar Põe essa música na plataforma digital Pelo amor de Deus Meu, meia-noite Vou lutando e crescendo Adorando e vencendo Vou lutando e crescendo Adorando e vencendo A gente pode ouvir ao vivo a música? Tem como? Tem como ouvir a música? Ao vivo? Tem. Tem como soltar o link da música? Não, você canta ouvir o pessoal que você canta ouvir. Não, eu quero ouvir a música gravada. Produzida direitinho. A produção do maestro Jair Manhães. Jairinho Manhães. Vocal, Ed, Paloma Zucchini Solta aí pra mim Tem como? A gente tá preparando aqui A Alomara tá mandando um abração pra você O pessoal da MK tá conectado Pessoal da MK Família MK Eu amo vocês Obrigada, Lolo Obrigada, Cristina X, Su Dona Ivelize Meu carinho, meu amor a você Deputada Arolde Que Deus abençoe Ale, Bione Obrigada por tudo Por todo apoio Todo suporte Lolo, I love you Tá? Saudade Já já eu tô chegando aí Daqui a pouco, tá gente? Daqui a pouquinho Daqui a alguns dias Alguns meses Me esperem Que eu vou chegar aí Na MK Quero dar um abraço Em todos vocês Já está? Já podemos ouvir a música? Vamos ouvir, gente? Obrigada, família MK Eu amo vocês Obrigada por tudo Todo suporte Família TDM Aqui comigo Obrigada, gente Tem como a gente ouvir? Eu posso cantar junto? É também meu lugar de conquista Se fui ferido em minha casa Em minha casa viver em nova história No lugar onde eu fui afrontado É onde eu serei honrado Se fui ferido em minha casa Nas finanças Nas finanças Serei prosperado O som tá legal aí? Tom O som tá ok? Tenho um coração de guerreiro Sou de exército celestial O campo de batalha É meu ambiente natural Lá no céu Venha Se eu silhou Talvez Outro Algo Faz Car Então Nos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto